Olha o gato! Esse é gato! Pega esse é gato! Atirei o pau no gato, tô Mas o gato, tô Não morreu, reu, reu Dona Xica, cadim, mirou, cc Tu berrou, tu berrou Que o gato deu Miau! Atirei o pau no gato, tô Mas o gato, tô Não morreu, reu, reu Dona Xica, cadim, mirou, cc Tu berrou, tu berrou Que o gato deu Miau! Ai, 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 ai Olha, esse é gato, papai Miau, ai, ai, ai Eu pego o gato, tc Não atirei o pau no gato, tô Porque isso, tô Não se faz, faz, faz O gatinho, ño, é nosso amigo, go Não devemos maltratar os animais Não atirei o pau no gato, tô Porque isso, tô Não se faz, faz, faz O gatinho, ño, é nosso amigo, go Não devemos maltratar os animais Ai, 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 ai Esse é gato Eu pego o gato Eu pego ele O papai Burr 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 Burr